A meninada fica concentrada, dá risada e interage com o espetáculo. Os alunos dessa escola municipal em Goiânia tiveram uma aula especial, comandada pela palhaça Caçarola, essa goiana apaixonada por circo. Isso é maravilha, né? Você viu a apresentação super calorosa, a criançada participando muito, então foi muito bacana, aprendi muito hoje aqui com essa galera aqui. E será que as crianças gostaram da apresentação? Eu gostei na hora que ela colocou ela para andar em cima da corda. O espetáculo fez parte do Festival das Famílias de Circo de Goiânia, que já está na terceira edição. Lá no Arreitor vai ter a Escola Nacional de Circo no domingo, a partir das 16 horas vai ter o domingo no circo, e a Escola de Circo do Rio de Janeiro vai estar se apresentando lá. E se depender do Yuri, a arte circense tem futuro garantido. Por que você está estudando circo? É porque a minha mãe pôs eu lá para aprender a ser palhaça. E você vai ser um bom palhaça no futuro? O festival vai até o dia 11 de março, com espetáculos nas escolas, oficinas e apresentações no Circo Larreitor. O encerramento é com a Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro. Então você aí que está do outro lado, vem para o lado de cá, acompanhe o Festival Famílias de Circo. Está uma delícia, Circo Larreitor, vários pontos da cidade. Não perca, vem com a gente. Essa criançada aqui, ó, já está vindo. Vem você também! Vem!